E foi um sucesso a semana passada, eles inauguraram de volta no nosso programa Grife das Cozinhas, que além de cozinhas tem dormitórios também, né? Agora eles estão com um lançamento aqui da Eternó, que é uma cozinha em rádio, que está muito bonita, olha, eles jogaram o detalhe do puxador, realmente achei muito interessante, a cor tem o azul, mas você pode estar optando por outros também, para você combinar os seus móveis na sua cozinha. E eu queria também chamar a atenção para o detalhe deste canto aqui dessa cozinha, olha o espaço que você tem internamente aqui na cozinha. Essa você está fazendo quanto? Uma mais quatro de 414 ou um 760 a vista. Essa tem 17 peças essa cozinha, aí ele pode ir até a sua residência, tirar as medidas e aqui tem mais promoção. Vou mostrar essa outra cozinha, que foi um sucesso tremendo a semana passada e de volta. Uma mais quatro de 196 ou 980 a vista. Ou 980 a vista, gente, uma cozinha para você que não tem muito espaço. Agora tem o showroom completo, tem Neumann aqui para você que gosta, tem precinhos bons. E outra coisa muito interessante é o certificado de garantia de prazo de entrega. Ele vai prometendo uma data, vai dar o certificado para você. Se ele não entregar nessa data, ele vai pagar uma multa para você. Essa outra cozinha aqui também na promoção é Itapuanda, toda a esquina com 16 peças saindo quadro. Olha, a gente tem muitas opções aqui para você escolher, você pode vir com o tempo, você que não tem muito espaço, você tem cozinha pequenininha também como essa que a gente acabou de mostrar. E aqui o dormitório, olha, para você ter ideia. Tem tudo a esquina, tem Delano e dormitório também, né? Tem dormitório também. Também tem. De segunda a sexta das nove às vinte e duas horas, sábado das nove às vinte e domingo das dez às vinte e oito horas, o endereço de vocês. Boa, aqui é o Dó, no Sampaio, 1373. Aqui em Pinheiros, o telefone é 881-1525, é Grife das Cozinhas. Vem para cá.